A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Auto-relevo. Como outras formas de interagir com... as obras de arte daqui, eles colocam esses alto relevo são pinturas de alguns escravos não sei o que é isso aqui eu estou aqui eu estou aqui Obrigado. 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 Brasil Império. Obrigado. 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 E mais porcelana. Escarradeira. Nossa. Essa gente está querendo escarradeira. Obrigado. Isso é uma parte de coleção de porcelanas em geral, porcelanas antigas. Nossa, eu pentei de pegar a escada para subir do piso 2 para o piso 3, que é o piso C, para ver aqui a última parte desse museu. A parte de cima aqui. Nossa, eu pentei de pegar a escada. 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 A Cidade Vista de Cima. O Museu, a parte da torre. Ela tem uma parte do acesso E se você está pegando um lugar, eu partei Então, eu vou pegar ele e vou falar para ele Você ficou com torreta do porco de serra Ou não fique mexendo, não faz Ou já é o meu caminhar cabeça Você fica mexendo Eu acho que você já pega o porco Ele também A gente vai ficar aí, olha lá Tem uns caras que vem que ele respondou Ainda tem acesso ao mirante, que é a parte 5. Ou não, né? Aqui já é o último acesso do museu. Aqui tem a visão da cidade de São Paulo. Um panorama aqui de cima. Aqui tem a visão da cidade de São Paulo. Aqui tem a visão da cidade de São Paulo. Agora sim, essa é a parte de acesso. Vamos lá. Não sabia que tinha acesso a essa parte aqui, mas descobri de última hora. Não sabia que tinha acesso a essa parte aqui. Não sabia que tinha acesso a essa parte aqui. Não sabia que tinha acesso a essa parte aqui. Não sabia que tinha acesso a essa parte aqui. Não sabia que tinha acesso a essa parte aqui. Não sabia que tinha acesso a essa parte aqui. Não sabia que tinha acesso a essa parte aqui. Não sabia que tinha acesso a essa parte aqui. É uma pista bem privilegiada da cidade de São Paulo. É uma pista bem privilegiada da cidade de São Paulo. É uma pista bem privilegiada da cidade de São Paulo. É uma pista bem privilegiada da cidade. É uma pista bem privilegiada da cidade. É uma pista bem privilegiada da cidade de São Paulo. É uma pista bem privilegiada da cidade de São Paulo. É uma pista bem privilegiada da cidade de São Paulo. É uma pista bem privilegiada da cidade de São Paulo. São quatro horas e cinco da tarde. Eu entrei ao meio-dia ali, saí agora, né? Quatro horas de explorando cada parte ali de dentro. Eu recomendo a ele, por dar uma passada aqui em São Paulo, visitar esse museu que está magnífico. O tempo é que ficou reformado. Depois aqui ficou reformado. O tempo é que ficou reformado. É uma pista bem privilegiada da cidade de São Paulo. É uma pista bem privilegiada da cidade. O tempo é que ficou reformado. É uma pista bem privilegiada da cidade de São Paulo. É uma pista bem privilegiada da cidade de São Paulo. É uma pista bem privilegiada da cidade de São Paulo. É uma pista bem privilegiada da cidade de São Paulo. Próximo dia aqui eu 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Aqui é o Museu da Casa do Grito, inaugurado em 1958. Aqui é o Museu da Casa do Grito, inaugurado em 2019. Aqui é o Museu da Casa do Grito, inaugurado em 2019. Aqui é o Museu da Casa do Grito, inaugurado em 2019. Aqui é o Museu da Casa do Grito, inaugurado em 2019. Aqui é o Museu da Casa do Grito, inaugurado em 2019. Aqui é o Museu da Casa do Grito, inaugurado em 2019. Aqui é o Museu da Casa do Grito, inaugurado em 2019. Aqui é o Museu da Casa do Grito, inaugurado em 2019. Aqui é o Museu da Casa do Grito, inaugurado em 2019. Aqui é o Museu da Casa do Grito, inaugurado em 2019. Aqui é o Museu da Casa do Grito, inaugurado em 2019. Aqui é o Museu da Casa do Grito, inaugurado em 2019. Aqui é o Museu da Casa do Grito, inaugurado em 2019. A gente não assusta, não. Não, é mesmo. A gente não assusta. É, a gente não assusta. Porque, é, é, eu tiveram deslocados. É, então. Ah, eu acho que oi, né? Não, eu não sou deslocado, não. Não, eu acho que oi, não é. Não, eu acho que oi. É, eu acho que oi, não. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.